E aqui no Alto da Cidade de Ferenzi, que pra mim é uma das vistas mais lindas, o Alto da Cidade, com a Duoma atrás, foi um lugar que eu sempre procurei inspiração e vim passar os meus momentos, ter momentos de tranquilidade. Então foi aqui que eu escolhi pra contar pra vocês um pouquinho do meu projeto do canal, por aí com o Gabi em busca da essência da marca. Bom, esse projeto é buscando um pouco do que sempre fiz na minha vida. Eu como profissional do vinho há quase 15 anos e hoje componho quase 25 cartas de renomados restaurantes em São Paulo. Então é muito prazeroso porque eu sou uma pessoa que eu busco muito, sempre fui uma pessoa que busquei tanto me desenvolver como pessoa, mas também como profissional. Então a história do projeto é exatamente essa, é buscar em cada produtor, não só produtores de vinhos, mas produtores de outros estilos de bebidas também, porque eu sou uma amante de bebidas. Então é exatamente isso, pra mostrar exatamente como é o processo de cultivo, de produção, contar toda a história, porque afinal de contas, atrás de uma bebida sempre tem uma linda história, principalmente quando a gente fala de vinho, né? Então o projeto é pra que vocês conheçam cada vez mais o que vocês estão tomando em sua casa. e se inscrevam lá pra sempre viajarem junto comigo e cada vez mais conhecerem esse mundo maravilhoso.